Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões Aqui o som é animal Ei, mas bota o piseiro aí pra tu ver Isso é o menino do piseiro Esse é mais um do menino Hoje eu chamei os meus amigos Pra dançar piseiro que hoje Na vaquejada vai rolar o desmanteio Já preparei a Hilux, o som do paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Hoje eu chamei os meus amigos Pra dançar piseiro que hoje Na vaquejada vai rolar o desmanteio Já preparei a Hilux, o som do paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Desço o whisky vodka, som de paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Desço o whisky vodka, som de paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Taca o bumbum no chão Taca o bumbum no chão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Taca o bumbum no chão Essa é mais um do menino Pra bater no paredão Hoje eu chamei os meus amigos pra dançar piseiro Que hoje na raquejada vai rolar o desmanteio Já preparei a raioz, o som do paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Hoje eu chamei os meus amigos pra dançar piseiro Que hoje na raquejada vai rolar o desmanteio Já preparei a raioz, o som do paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Desço o uísque e vodka, som de paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Desço o uísque e vodka, som de paredão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Eu quero ver a novinha tacando o bumbum no chão Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Essa é mais uma do menino, olha a pegada, olha o suinho É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Ao som do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda, só gostosa Ao som do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda, só gostosa Ao som do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda, só gostosa Ao som do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda, só gostosa É na onda do birimbau que ela vai no pau Que ela vai no pau Ó o som do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ó o som do beredão, joga a bunda, só gostosa Ó o som do beredão, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda só gostosa Ao som do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda só gostosa Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa E quem aguenta fica louco Ô ninguém vai dormir Ô ninguém vai dormir Ó o tapizeiro que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir Ô ninguém vai dormir Ó o tapizeiro que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir Ó o tapizeiro que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir Ô ninguém vai dormir Ó o tapizeiro que a galera quer curtir E chama no piseiro, é pra tocar no paredão Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir Bota o piseiro que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir Bota o piseiro que a galera quer curtir Me chama no piseiro Isso é o menino do piseiro Emildo Rodrigues É que tu entrou Papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Essa é o menino do piseiro E joga no piseiro E joga no piseiro Papai, me presta o carro Vou ver a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro Vou ver a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô, meu filho Onde foi que tu entrou? São cinco da manhã Papai, já me ligou Alô, meu filho Onde foi que tu entrou? Papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai Nevi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento, papai Levi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Eu só lamento Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá Vem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você sonha feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá, tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suave e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suave e gostoso Não tem, ele não tem Chama no piseiro Seu menino fizer Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Desce, deslizando, sobe, deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço, deslizando, subo, deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço, deslizando, subo, deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço, deslizando, subo, deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Chama no piseiro que o menino tá a chegar E no forró tava bagunçada nada, vi todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão no miudim Uns minutos se ouviu cochichado, num agarrado e o véi dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro véi, tu quer o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha tá Vem pro véi, tu quer o véi porque sabe que aqui tem Chama no piseiro, é pra tocar no paredão E no forró tava bagunçada nada, vi todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão no miudim Uns minutos se ouviu cochichado, num agarrado e o véi dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro véi, tu quer o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro véi, tu quer o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha Vem pro véi, tu quer o véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha Vem pro véi, tu quer o véi porque sabe que aqui tem Por Israel de fugações, tamo junto menino, esse cara é moral, vai Olha que chama, olha que chama, olha que chama no piseiro Enildo Rodrigues, o menino do piseiro Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente O palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando, respeito o meu piseiro O palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando, respeito o meu piseiro E tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente O palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando, respeito o meu piseiro O palco era uma mesa, salão era o terreiro Poeira levantando, respeito o meu piseiro E tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Tá com o dedo Zé, sei que o forró mudou Piseiro de cava, mas só tem no interior Copia aí, seu doidinho, toca no paredão Piseiro de cava 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 Piseiro de cava